Por falar em rodovias, teve um acidente muito grave com um caminhão que foi registrado na ponte sobre a represa Chavantes, na divisa com o estado de São Paulo, entre Carlópolis do Paraná e Fartura. O caminhoneiro perdeu o controle, acabou destruindo a mureta e despencou da ponte numa altura de 50 metros. Pedro Marconi, na hora do almoço a gente falava desse acidente e a gente torcia para que eles conseguissem resgatar o corpo do motorista lá de baixo e depois, obviamente, vão ter que retirar esse veículo daí. Já conseguiram isso porque não era uma tarefa fácil, Pedro. Boa noite. Boa noite, Juliana, e a todos que nos acompanham. Ainda não, o corpo desse motorista não foi retirado do caminhão, ele que ficou preso às ferragens, né? E a maneira que esse caminhão ficou, que impressiona pelas imagens que nós temos e que estão repercutindo em todo o país, dificulta ainda mais o trabalho do corpo de bombeiros, que vai precisar ali de ferramentas especiais, até porque é um serviço de baixo d'água. Então, esse acidente aconteceu hoje de manhã, ainda não se sabe também o que causou, se o motorista perdeu o controle porque passou mal ou aconteceu algo ali no trânsito, que ele acabou, então, batendo na mureta e despencando de uma altura de aproximadamente 50 metros, caindo, então, na represa de Chavantes, que abriga a usina hidrelétrica de Chavantes na divisa do norte do estado aqui, com São Paulo, entre a cidade de Carlópolis e Fartura. Então, infelizmente, esse motorista não resistiu a esse gravíssimo acidente e o corpo dele continua preso às ferragens, Juliano. Terrível! Esse ponto aí, Pedro, essa ponte é muito antiga e ela não tem aquela sustentação metálica. Uma espécie de guarda-reio que é colocado nas pontes hoje, além da estrutura ter o ferro junto ao concreto, além dessa mureta, tem ainda o guarda-reio metálico. E aí, de repente, é óbvio que se o caminhão for muito pesado, gente, mas não vai conseguir segurar de jeito nenhum. Mas essa muretinha aí, aí, ó, até um carro, tá? Devagarzinho se bater ali, é perigoso cair lá embaixo. Infelizmente, uma tragédia, meus sentimentos à família, desse caminhoneiro 6,32. Héhé, gente!